Um navio brasileiro parte para a Antártica para oferecer suporte aos cientistas do país que trabalham na região. A embarcação Ari Rongel de apoio oceanográfico da Marinha vai levar 82 tripulantes para apoio logístico e para suprimentos. Serão quatro dias de viagem da cidade de Punta Arenas, na Patagônia chilena, até o destino final. O navio vai cruzar a passagem de Drake entre o extremo sul da América do Sul e a Antártica, uma das áreas marítimas com as piores condições meteorológicas do mundo. Mas a recompensa, depois de 40 horas de tensão no Estreito de Drake, é uma paisagem estonteante. A embarcação leva suprimentos e outros suportes logísticos para cientistas brasileiros que já atuam no continente gelado. A tripulação do Ari Rongel vai ficar um mês na Antártica antes de voltar para casa, dessa vez desembarcando no Rio de Janeiro. Cerca de 30 países têm bases científicas na Antártica, onde as atividades militares são proibidas. A base brasileira foi parcialmente destruída por um incêndio em fevereiro de 2012. Logo depois, o governo anunciou a liberação de 20 milhões de reais para a reconstrução da base. O prazo para o fim do novo projeto seria de dois anos, mas a licitação para refazer a parte destruída foi feita em fevereiro deste ano e terminou sem empresas interessadas na proposta.